Realismo de tirar o fôlego para até 32 alto-falantes. A tecnologia DTS, X marca registrada pro Coloque Você Lá, Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Maior resolução espacial e realismo na tecnologia premium de cinema em casa agora é possível com a tecnologia DTS, X marca registrada pro. Que suporta até 32 alto-falantes conectados, mesmo de cima. Experimente como áudio verdadeiramente envolvente e transforma seus filmes, músicas e jogos favoritos. Áudio de precisão. Com suporte para até 32 alto-falantes, a tecnologia DTS, X marca registrada pro leva a imersão do som a outro nível. Sussurros surgirão atrás de você, portas irão ranger ao seu lado e jatos rugirão acima de você. Esse nível de precisão é possível por meio da tecnologia DTS marca registrada neural, XTM e um mecanismo de remapeamento espacial, juntamente com um poderoso renderizador de objetos que oferece áudio puro com incrível precisão. Você nunca mais vai querer assistir a filmes, músicos ou jogos em qualquer outro lugar. A compatibilidade atende a flexibilidade à tecnologia. DTS, X marca registrada pro foi projetada com a flexibilidade em mente, permitindo funcionar com uma variedade de layouts de home e theater, independentemente das restrições de design. Também é compatível com outros layouts de alto-falantes de áudio imersivos, tornando-se uma das tecnologias mais flexíveis disponíveis para ambientes de reprodução multiformato. Emax marca registrada em um sede. DTS é o parceiro de tecnologia de áudio exclusivo para Emax marca registrada em um sede, o que há de mais moderno em imagem e som ultra premium para entretenimento doméstico. Não há melhor maneira de experimentar a visão, o som e o medo envolventes do conteúdo e Max marca registrada em um sede em casa do que com a tecnologia DTS, X marca registrada pro. Experimente a melhor experiência de cinema em casa com a tecnologia DTS, X marca registrada pro. Sinta o áudio verdadeiramente envolvente da forma como foi planejado, com sons que tem profundidade e uma presença física posicionada exatamente onde deveria estar, acima, ao lado ou atrás de você. A tecnologia DTS, X marca registrada pro coloque você lá. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.